E aí galera, beleza? Eu sou o Bidu, se vim dizer mais um vídeo e hoje pessoal para um vídeo bem interessante aqui que com certeza muitos de vocês estão aí querendo saber como farmar Nirvana solo, como ruxar o seu set e a sua arma ainda mais rápido aqui no servidor do Perfect World Draco. Inclusive se você tiver interesse em jogar aqui no servidor, o link está aqui na descrição para vocês, entrem, façam o seu cadastro, baixem o jogo e vem jogar porque está muito, muito legal o servidor, ainda mais agora que entrou a era do Nirvana, competitivo, está tudo muito bacana mesmo aqui no servidor. Beleza pessoal? Bom, vamos lá, a primeira coisa que vocês precisam saber é que você tem que usar o cupom Bidu Joga 5 caso você veja a dona estar aqui no servidor. Ah, te peguei, você não esperava por essa. Mas usa o cupom rapaziada, ajuda a nós, porque com certeza eu vou trazer bastante conteúdo bacana para vocês, tá? Agora falando sério, a primeira coisa é a composição da sua PT, tá? Você tem que entender que a Nirvana você pode jogar com 2 a 6 contas, mais recomendável que você jogue com as 6 contas para que fique um negócio um pouco mais rápido, tá? Mas a composição é algo muito importante. Você precisa definir, quero fazer Nirvana física, quero fazer Nirvana mágica. A Nirvana mágica é o meio mais barato, onde você consegue montar PT sem ter grandes gastos, visto que a Nirvana física depende bastante de mercenários e WRs com intervalo de ataque. WB também pode entrar e por aí vai, tá? Mas o mais interessante mesmo é você optar pela Nirvana mágica, porque você vai gastar bem menos para você conseguir montar, visto que os itens de intervalo são muito caros. Só o pangu aqui no servidor está sendo comercializado a mais de 400kk, cara. Então, tipo assim, imagina você montar uma PT que tenha 6 contas com pangu. É complicado, né? Você vai gastar uma grana bem alta para você fazer um investimento, porém você vai conseguir fazer também tranquilamente a Nirvana física, né? Mas, tá querendo economizar, quer farmar, fazer grana? Faz a Nirvana mágica. A composição que eu opto para poder fazer em todo servidor que eu jogo é a composição onde tem 2 magos, 2 SK, 1 WR e uma classe complementar. O que seria essa classe complementar? Ela pode ser o espiritualista, que no caso é o que eu tenho aqui no servidor, pode ser o místico, pelo buff, pode ser outro mago, né? Para dar um dano maior ainda, mais brutal. Pode ser uma WF, né? Para dar o ferida ali no boss e aumentar o dano. Fica a seu critério. Essa classe complementar, ela vai servir mesmo para dar aquela... só encher a linguiça e dar um daninho a mais ali no boss, beleza? Eu tô aqui, então, nessa PT com 2 magos, 2 SK, 1 WR e o meu PSAI, né? Meu PSAI já tá, foi o Nirvana Up 2, já tá com a arma, inclusive, tá? Falta fazer o set de defesa, né, nele, que é as outras 3 partes aqui, Nirvana branco, que vai sair ainda bastante tempo de farm. O servidor não tá difícil de farmar, pessoal. Tá bem tranquilo de fazer a Nirvana, vou mostrar os equipamentos das contas para vocês também, tá? A build que eu segui em cada personagem, só para vocês entenderem, mas nem precisa de tudo isso que tenha nas contas, tá? Dá para fazer com menos. E também, a chave do Palácio Nirvana é meio que bem baratinha. Você paga 10kk, você consegue 10 chaves. Então, cada chave tá saindo por 1kk, né? Então, vamos dizer assim, que bem dizer que uma rodada que você faça de Nirvana já paga chave aí de 3 contas suas, entendeu? Então, cada 10 rodadas, 2, você vai gastar para comprar chave e faz 8 de lucro, entendeu? Mais ou menos assim é a pegada aí da Nirvana, beleza? Bom, então aqui tá meu Psy, ele tá com esse setzinho aqui, Nirvana Up 2 e tal, depois eu vou fazer um vídeo mostrando melhor para vocês. Tá absurdo, Psy, não precisa de tudo isso não, tá, galera? Pelo amor de Deus, dá para fazer com menos do que isso, tá? Essa daqui é minha primeira maga, que é a Delete. Ela tem um diferencial, tá? Que é a arma de Morai. É extremamente importante que você coloque armas de Morai nos seus magos da PT. Ah, mas é 100% necessário? Não, mas vai dar uma ajudada muito grande na sua questão de farm, tá? Nem tá bem roletada essa arma. Olha só, tá com um slot e tal, toda cagada. Mas, cara, o dano que dá é brutal. Bate hit de 240, 280. Isso que não tem nada do personagem aqui em relação a ataque, tá? Ela tá com um setzinho legal, onde eu coloquei um combinho dos sábios. Recomendo que você coloque, tá? Para você ganhar invocação. Coloquei aqui um menos, dois menos seis. Recomendo também que coloque, porque ajuda. O peito aqui e o elmo da Frost. Anéis da Frost, tá vendo? Aqui tem uma capa P3, mas não precisa disso, tá? Coloquei porque é um personagem que eu tô jogando, tô equipando e tudo mais. Então, tô gastando um pouquinho mais nela. Tem uma botinha aqui de muita sorte. E também aqui um livro de int, né? Essa conta é compartilhada, né? Com o que eu tenho aqui. Então, tem aqui uns itenzinhos até que legais para ela. Mas não precisa de tudo isso. Um set Frost inteiro do 7X. Quatro slots com pedrinha. E um refininho ali, pelo menos mais cinco. Cara, tá show de bola. Bota o Marminha de Morai. Se você conseguir colocar os menos seis, melhor ainda. Vai ficar redondinha a sua conta para poder farmar dessa forma. Beleza? A outra maga aqui, ela também é conta compartilhada com a mística da Dei. Então, ela tem aqui já uma calça P2, da Nirvana. Tem capa P3. Tá usando aqui uma arminha mais oito da Zia. Nem a de Morai. É a Zia. E dá para poder usar também, tá? Inclusive, é a que eu indico para vocês caso venham fazer Nirvana com contas aí. Que vocês estão começando a upar. Faz a Zia e joga ela para dentro da Nirvana. Se você conseguir fazer a Red Dusk, também é interessante. Mas se eu fosse você, eu optaria pela de Morai. Beleza? Essa maga também está um pouquinho fora da curva. Tem aqui até o menos nove e tal. Não precisa também de tudo isso, tá galera? Como eu falei, segue o mesmo padrão lá. É setzinho de Morai, tá tudo certo. De Morai não, perdão. De Frost. Tá tudo certo. O SK aqui. Primeiro SK, meu. Tá compartilhado com o Arqueiro. Então, eu trouxe os itens do Arqueiro para cá. Sete leve mesmo. Também não preciso de tudo isso, né? Tá pegando 11k de HP. É legal que o SK tenha pelo menos aí uns 7k de HP, tá? Eu optei por colocar uma build meio que Fucon, né? Então, só vai entrar para debufar. É só isso que a classe faz. Ah, não precisa de HP. Não precisa de defesa, não precisa de nada. Ele precisa aguentar debufar. Então, se ele não morrer, não debufando. É legal colocar uns 7k de HP para não acontecer uma tragédia, beleza? A outra SK é bem mais tranquilinha, ó. Sete do 7x, ó. Até o bracelete aqui está usando nível 1 ainda. Nem colocamos o bracelete ainda do 7x, né? O bracelete deve estar aqui, ó. Para você ter uma noção mesmo de como que está o personagem. Está o basicão. Até eu vou colocar esse bracelete aqui. Ah, não. Cai o 7, ó. Nem dá para colocar. Então, fica assim. Ela também está com o Fucon. E ela está pegando aqui mais 7k de HP. Olha só. Só tem a skill debuf. É, God. Está vendo? Eu vou falar para vocês mais sobre a composição também de habilidades. O WR está usando um set do 9x9. O WR é legal que você coloque intervalo nele. Pelo menos 2x86, tá? Você vai conseguir o 2x86 fazendo o combinho pelo menos do Azura, tá? Faz o combinho do Azura. Bota aqui a luvinha. E o E a capa. Você já vai conseguir ter um velocidade de ataque legal. Eu coloquei ainda o combo Rei Leão, né? Para poder aumentar a resistência dele. E é o que eu tenho para o WR. Ele bate 3x3, né? No caso, com a nuvem dissipada. Ele consegue pegar o x rápido para soltar a ira. Beleza? Então, o WR vai servir para isso. Você vai ficar lá porrando. Aí, pega a ira. Joga a ira. Porrando de novo. Joga a ira. E por aí vai. Se você tiver e quiser, você pode colocar também. A skill das lanças, beleza? A skill das lanças aumenta o dano também. Porque normalmente, quando você está com um intervalo que nesse daqui já 3x3, você vai pegar o x antes de você recuperar o tempo da ira. Aí você vai dar uma lança. Volta para porradeiro e joga a ira, entendeu? Você consegue amplificar ainda mais o dano da sua PT. Beleza? Agora vamos falar das skills que você precisa ter, macro e tudo mais que eu uso. Eu coloco todas as skills no 1, tá? Eu vou fazer uma rodada de nirvana com vocês para poder mostrar como que funciona essa parada. Todas as skills no 1. Aqui no meu Psy, eu coloquei aqui nas skills, skills de terra, para encaixar dentro do combo fogo. Sempre coloco uma skill de aproximação primeiro, tá? Porque no caso aqui é o queda da terra, que ele tem que chegar perto do boss para poder bater essa skill. Porque daí eu deixo a PT longe do boss, só vou apertando 1, elas vão andando até o boss. E aí cada uma começa a bater já na sequência. Achei mais interessante dessa forma. X3 e skills que batem terra, né? No caso aqui eu coloquei uma que bate água também, porque não tem mais skill terra interessante para soltar do Psy, né? Que vai bater rápido. Beleza, tem um conflito aqui, mas ele demora muito para conjurar, não acho interessante. Se a build fosse evil, eu colocaria, optaria pelo conflito aqui, tá? Também adicionar essa skill. Porque aí, no caso do X3, a meta invocação sairia bem rapidinho aí o conflito. Você conseguiria aproveitar bastante extraindo do combo fogo, beleza? Então, basicamente é o que eu coloco no Psy. Na maga, as duas magas estão com a mesma build, tá? Skill de aproximação, X3, explosão da terra, fogo, 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 fogo. Tudo que der fogo aqui você vai colocando. Se quiser colocar até o ritual dependendo, não recomendo tanto. Mas, se você for dos caras que jogam grudado no boss, você pode colocar o ritual como a primeira skill. Porque ele vai grudar no boss mesmo. Aí você muda do Psy para a explosão de areia, né? Aquela que ele tem que grudar no boss também. Aí você pode colocar essas skills e jogar grudado no boss. Você que sabe, tá? Mas recomendo essa build aqui que eu montei. A explosão de terra, coloque sempre na maga mais fraca. Não precisa pôr nas duas, tá? Porque daí você vai estar desperdiçando tempo. Porque toda hora que fica parando na explosão de terra é meio ruim. Então, coloca só na maga mais fraca. No caso, tá nessa daqui. Embora ela esteja com arma de morai, ela bate menos do que a outra. Porque a outra ela é menos 9. Então, vocês entenderam, né? Então, coloque sempre a explosão na mais fraca. O resto é tudo igual. Só tirar aqui a explosão e tacar as skills de fogo. Recomendações para as magas colocar as skills de fogo dela e vou, tá? Eu não tenho ainda porque, né? Não consegui tirar ainda, mas vou correr atrás. O dano aumenta demais, tá? E a invocação também, o cast e os efeitos das habilidades aumentam muito. É muito importante. Nenhuma das duas magas que eu tenho tem as skills. Olha só, nenhuma das duas magas tem as skills do combo fogo e vou ainda. E mesmo assim, eu consigo fazer. Preciso entender uma noção de como as coisas funcionam. Passando aqui para o SK. O SK, cara... A macro dele é estúpida. É só o fogo, né? Eu coloco aqui os debuffs. Por que eu coloco nessa ordem? Sempre dois debuffs antes do fogo. Porque é o tempo das classes chegarem perto do boss. Soltarem X. Aí vai cair o fogo quando o X das classes estiverem já para bater. Entendeu? Aí funciona legal. Sempre coloco nessa macro aqui assim, dessa forma. Não coloco afinidade de lâmina. Não coloco nada. É só isso. Aperto 1 e deixa rolar. A mesma coisa para outra SK. E o WR é a classe onde eu jogo. Então, todas as classes ficam de macro. E o WR eu tenho que vir aqui nele. Coloco o machadão. Vem aqui. Dou a ira no boss. Espero, né? Coloco o machado. Vou para perto do boss. Esconto 1, 2, 3. Vejo que ele está testando em X. Dou uma guardadinha. Quando eu vejo que o pessoal vai começar a bater, aí sim eu dou ira. E no WR eu tenho uma Diamond aqui, que eu estou usando mais ou menos. E coloquei ela Full Dex. Coloquei 100 de Dex nela. Para dar essa skill aqui, que é a marca flamejante. Então, basicamente, todo o controle da PT está aqui no WR. Melhor Diamond seria aqui a de destreza. A de verão, se eu não me engano. Que tem afinidade a destreza. Eu conseguiria colocar ainda mais pontos de Dex nela. Mas, no caso aqui, está tudo certo. Funciona. Aí, no WR eu vou. Solto o ira. Jogo marca de fogo. E boto o punho de novo. Taco na macro para pegar X. Se eu tiver skill de lança, colocaria lança. Bateria lança também. Porradão. Então, eu fico só no WR assistindo. A PT toda batendo no macro. Entenderam? É isso. Agora, vamos lá fazer a Nirvana para vocês verem como que é no jogo. Tudo isso que eu falei para vocês. Bom, galera. Entrou aqui no Palácio da Nirvana. Recomendo que vocês buffem os seus personagens. Numa calma. Não tenha pressa. Se você está fazendo solo, é porque você não quer ter pressa, né? Eu gosto de usar o peso de papel. E sempre coloco aqui espírito de ataque no meu Psy, porque ele é uma classe que está mais forte e aguenta porradeira, né? E bota para meditar para pegar X. Na maga, eu normalmente pego aqui espírito de defesa e também o de ataque, né? Para aumentar o dano dela e também a resistência dela. Então, eu joguei aqui um espírito de defesa. Depois, eu jogo um espírito de ataque quando for começar ali os boss. Buffo sempre o WR com a skill de água da maga, beleza? Porque senão, a ira não pega. A instância da Nirvana mágica, pessoal, ela não toma dano de classes físicas. Já a skill de água que a maga coloca no WR, permite com que ele bata bem pouco, né? É uma porcentagem de dano que vai dar no boss. O que acontece? A ira encaixa, beleza? Aqui no SK, eu buffo chocalho mesmo para dar nível de ataque no de defesa. E outro SK que eu deixo paradinha, não precisa pegar X. WR, buffa áurea e pega X. No caso, WR já está com X. Aí, eu venho e faço o processo ao contrário. Vou colocando as classes para seguir o PSY, tá vendo? Galera, isso aqui é um trabalhinho de formiguinha. Mas, porém, tanto adavia, funciona, beleza? Bota todo mundo para seguir o PSY. Vem aqui, ativo Nirvana mágica. Presta atenção, não vai ativar Nirvana física. E aí, você vem puxando as classes ali para o boss. Esse primeiro boss aqui, se sua perda tiver muito dano, não precisa nem gastar o fogo. Então, eu venho aqui para o PSY aqui na frente do boss. E vou passando de conta em conta, dando o tab para poder pegar o target do boss, beleza? E aí, eu volto de novo de conta em conta, batendo a tecla 1. E as contas já vão se preparando. Venho para o WM. Olha lá, espera a galera estourar X. Todo mundo estourou X. Joga a ira. Joga a marca. Coloca o punho. E bota para bater na macro aqui do 5.0 para pegar X de novo. Entendeu? Qualquer coisa, eu venho aqui na maga também. A maga também tem skill de fogo. Joga skill de fogo. E é assim que eu vou matando os boss, tá galera? É nesse jeitinho aqui mesmo. Sempre voltado aqui no WR, pessoal. Para jogar a ira, né? Quando for necessário. Eu não usei fogo nesse boss aqui para a gente poder agilizar o vídeo, né? Para matar os próximos boss é mais rápido e não ficar esperando o fogo rodar. Matando o primeiro boss. Esse primeiro boss aqui tem chance de dropar espírito, né? Cristal dos elementos. Mas nem sempre dropa, beleza? Aqui o caso aqui foi esse. Não dropou. Lembre-se também, galera, de montar a PT livre. Para você depois não ter que ficar entrando em sec para ficar puxando o trading um por um. Que é um saco, beleza? Uso no NPC aqui e vou com todas as contas para a próxima fase. E vou repetir esse processo em toda a instância. Agora eu vou fazer com o combo fogo, completinho. Lembrando de passar em conta em conta. Pegar X e vai na calma, pessoal. Tempo que você vai gastar para poder fazer uma nirvana. Se a PT estiver que nem a minha está aqui, meio capenguinha. Vai gastar uns 8 minutos a 10 minutos aí, mais ou menos, para fazer cada rodada. Se a PT estiver um pouquinho mais forte, gasta menos tempo, beleza? Quanto mais forte tiver a PT, menos tempo você vai acabar gastando, tá? E aí sempre que der, usa os buffs de ataque para amplificar o ataque da sua conta, da sua PT, para ficar ainda mais fácil. Todas as contas prontas, todo mundo com o target do boss. Sempre verifique e vai no seu tempo, cara, sem pressa, beleza? E agora, todo mundo batendo no boss de novo. Joga aqui para poder fazer o combo fogo. Olha lá, olha esse K batendo ali, presta atenção. Jogou fogo agora, tá vendo? A galera está estourando em X. Então, já cai o fogo dentro do tempo que precisa. Joguei ali a marca flamejante no WR. Joguei agora com a maga. Olha só como a vida do boss foi. Se eu tivesse a lança, tá? Tivesse a lança aqui no WR, acho que mataria, num combo, essa PT aqui, tá? Tranquilamente. Ainda não mata, né? Mas o boss morre do mesmo jeito. E ninguém da PT morre. É muito difícil alguém morrer. Sempre bufando, né? Com o espírito de defesa e de ataque. As contas é barato fazer. Não tem por que não usar, né? Gasta só sem sorte e você faz 500. Então, joguem todas as suas contas e lembrem sempre de estar bufando com isso. Pelo menos as contas de dano e... Com o de dano, né? E as contas de resistência com o de death aí, pra não morrer. E aí, gostaram das dicas? Gostaram do vídeo? Não esquece. Deixa o like aí. Ajuda a nós. Se inscreve aí no canal também do Biduzão pra dar aquela moral. E não esqueça também de usar o cupom BiduJoga5. Porque sempre que dá, eu trago conteúdo muito bacana pra vocês aqui. Vários tutoriais. Vídeos pra poder ajudar a comunidade. Então, vem comigo. Que é sucesso. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu, falou e... Tchau.